Infelizmente, Mila Moreira nos deixou no dia 6 de dezembro de 2021, aos 75 anos. Ela fez trabalhos como a Érica de Marrom Clasier de 1979 a 1980, a Dorinha de Plumas e Paides de 1980, a Marlene de Elas por Elas de 1982, a Esmira de Que Rei Sou Eu de 1989, a Bianca Paiva de Meu Bem, Meu Mal de 1990, a Estela Sanches de Titi de 2010 a 2011, a Silvia Laporte de Sankibon de 2013, a Gigi de A Lei do Amor de 2017. Com certeza a gente vai lembrar dela como a grande atriz, que ela descansa em paz. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar muito like, compartilhar e inscrever no canal. Obrigada e até breve, pessoal!